E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gladys Azevedo, sou do canal Louco por Leilões e hoje eu vou ensinar vocês a não caírem em golpes de sites falsos de leilões. Vocês sabem que existem mais de 500 sites falsos de leilões no Brasil hoje para poder pegar seu dinheiro? E teve um cliente meu que estava perdendo 300 mil reais em um leilão falso da Receita Federal. Vamos analisar juntos esses sites falsos aqui e eu separei 10 dicas muito interessantes, 10 dicas importantíssimas que vai fazer com que você não caia nesse tipo de golpe. Eu tenho uma experiência que eu já compro em leilões há mais de 12 anos, sou um comprador fanático de leilão, gosto demais de leilão, sempre tive bons retornos comprando em leilões. Só de analisar ali, de bater o olho no site, já com a experiência já dá para saber se o site é falso, se não é, se é uma quadrilha, tem quadrilhas especializadas em leilões falsos, beleza? Inclusive, tem uma reportagem aí do Jornal Nacional, o Jornal Nacional, o Jornal da Band, há mais ou menos uns 3 meses atrás, hoje nós estamos no início de 2021, em janeiro, há uns 3 meses atrás, a quadrilha aqui de Minas Gerais que a polícia conseguiu prender alguns integrantes dessa quadrilha. Vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês aqui esse caso real que aconteceu com o cliente, tá bom? Ele estava comprando um helicóptero, esse cliente é piloto, uma pessoa bem instruída, pessoa com custo superior, e aí me mandou esse site, falou, Glavis, estou comprando esse helicóptero aí, já até dei lance aí, vê para mim, por favor, e o que você acha? Então, um negócio que, se continuasse, se não trocasse de ideia, se não buscasse informação, o prejuízo poderia ser grande, beleza? Vamos lá. Primeira dica, e super importante, Desconfie dos sites que não tem a terminação.com.br Não quer dizer que o que tem seja real, mas quer dizer que quando não tem, a chance de ser falso é muito grande, beleza? Vamos lá. Esse site aqui, ó, leilõesreceita.org Cadê o BR? Receita Federal é um órgão público. Cadê o .org.br? Então, desconfie já de cara. Segunda dica, desconfie dos sites que usam barra, no lugar do .com.br, eles colocam .com.br, desconfie desses sites, já de cara. Terceira dica, desconfie dos sites que usam e-mails genéricos, e-mails como arroba gmail, arroba yahoo, hotmail, desconfie de cara, porque a maioria dos leiloeiros sérios usam e-mail profissional, beleza? Então, vamos cá, olha aqui, ó, esse site, leilõesreceita.org.br Então, já tem um negócio errado aqui. Vamos pra lá, pro e-mail deles. Olha aqui, ó, leilõesdareceitaoficial.gmail.com Nunca que a Receita Federal vai usar um e-mail gmail. Aqui, ó, site oficial. Olha como que eles colocaram o site oficial deles aqui, ó. Leilõesreceita. Você vê que aqui, ó, observe que em cima o e-mail é leilõesdareceitaoficial. Veja como que mudou, ó. Leilõesreceita.org.br Então, essa segunda dica, o barra BR, vamos cuidar. A terceira dica que eu falei, e-mails genéricos, o gmail. E a primeira dica, o .com.br, que aqui não tem, beleza? Pessoal, eu queria pedir vocês também pra compartilhar esse vídeo, dar um like aí, curtir. Isso dá trabalho pra caramba. Não é fácil obter a cara aqui, dar a cara tapa. Não é fácil. Dá muito trabalho essa edição. Então, gostaria de contar com o apoio de vocês. E você que tem um amigo, ou se você é louco por leilão também, tem um amigo que é louco por leilão, cara, um parente, vai, divulga esse vídeo pra gente aí, compartilha, tá bom? Quarta dica, pessoal. Fique atento a empresas de sites que usam telefone como 0800 ou aquela linha 4000. Aquela linha 4000, 4123, 4004. Essa linha são telefones VoIPs, que é fácil de ser manipulado, é fácil de fazer registro, não precisa de tantos documentos. Então, 0800 ou então essa linha VoIP e 4000, sai fora. Todos os leiloeiros que eu conheço, que eu compro nesses 12 anos, eles usam o número de telefone fixo. Telefone normal. Telefone que tem na empresa já há muitos anos. Quinta dica, desconfie dos sites que não tem horário de visitação, horário hábil, horário que você consegue visitar, tempo hábil, dois dias, três dias de antecedência do leilão. Desconfie do local, sites que não tem local de visitação. Vão pro meu computador que eu vou mostrar. Nesse caso do meu cliente específico, olha só que interessante. Como que os caras são cara de pau demais. Vamos lá. Tá aqui o bem. Interessante que esse lote teve mais de 2.877 visualizações. Mais de 2.877 pessoas poderiam cair no golpe. Olha que louco isso. Visitação. Olha aqui, ó. Aqui embaixo tem a visitação. E cadê? Você clica, ó. E nada. Não tem como você visitar o bem. Observações. Não tem observação nenhuma do bem. Como plano de manutenção, histórico do equipamento. Não tem. Então, se um site não tem horário de visitação hábil, porque eu já peguei site, que o horário de visitação era uma hora antes do início do leilão. Então, se você é de outra cidade, como que você vai participar do... Ah, e o leilão só online, hein? Como que você vai participar do leilão? Eu tô falando a questão do leilão online, porque nos sites falsos, eles só serão online os leilões. Não serão simultâneos e não serão presenciais. Porque o simultâneo, ele é presencial e online. E o presencial, presencial. Então, nós estamos falando aqui de site falso. Se a empresa coloca, como a visitação, uma hora de antecedência, que eu já peguei, e aí o leilão logo em seguida, online, como que você vai visitar, ter tempo de visitar, e vai ter tempo de não perder o leilão online? Não tem lógica. É um negócio irreal. Então, muita atenção no tempo hábil, local de visitação, beleza? Nós estamos no meio do vídeo. Então, siga a gente lá no Instagram, arroba louco por leilões. Siga lá, lá fica fácil você ter um contato comigo, tirar alguma dúvida, e também você compartilhar. Segue a gente lá. Sexta dica. Na quinta aqui, eu falei um pouquinho sobre a sexta dica, que é a questão de descrição detalhada dos lotes. Geralmente, os sites colocam a descrição. No caso de aeronave, plano de manutenção, que é fundamental para você decidir qual preço pagar. Porque se o plano de manutenção está vencido, você vai ter que fazer uma manutenção na aeronave, você vai gastar quanto para fazer essa manutenção, essa manutenção preventiva, que é caríssima. Então, se não tem a descrição de plano de manutenção, é uma dica muito importante. Sai fora, se não tiver a descrição, beleza? Sites que não vêm de uma fonte segura de informação, como, por exemplo, o Diário Oficial da União. Mas, Gladys, o que é isso? Eu compro mais em leilões de órgão público. Prefeituras, empresas de água, por exemplo, como a Copasa, o Dai, Sabesp em São Paulo, o SAI no Espírito Santo. Eu só compro em sites que essa informação chega para mim através do Diário Oficial da União. Todo órgão público que tem que publicar o seu edital, publica, informar para o público que haverá essa licitação, esse edital, esse leilão, eles têm que publicar. Onde que eles publicam? Diário Oficial da União. Então, eu tenho um provedor que pega essas informações do Diário Oficial da União e me manda todos os dias. Eu recebo três e-mails desse provedor me informando que na Prefeitura de Vitória vai ter um leilão, que na Prefeitura de São Paulo, de Guarulhos, de Fortaleza, vai ter um leilão. Isso foi publicado onde? Diário Oficial da União. Aí o Diário Oficial da União, esse provedor que me mandou essas informações, esse órgão público vai leiloar em um site real, em um site verídico, em um site que não é falso, em um leiloeiro oficial. Então, nós temos que olhar sempre esse tipo de informação. Essa é uma dica que eu não compro se não vir de um Diário Oficial da União. Não compro, não entro, não entro. Ah, mas a vantagem vai ser grande. Desconfie, sai fora. A oitava dica que eu vou passar para vocês, pessoal, é sobre sites sem o nome do leiloeiro, o leiloeiro oficial. O leiloeiro, além dele ser cadastrado na junta comercial, ele é cadastrado também no sindicato. Só pode fazer leilões se tiver cadastrado nesses dois locais. E no site do sindicato, do estado, você encontra o e-mail do leiloeiro e você encontra o número do telefone do leiloeiro. Observe, vamos para o meu computador de novo, vamos ver esse caso real aqui do meu cliente. Tem o nome do leiloeiro? Não tem. Olha aí. Receita Federal. Como faço para participar? Receita Federal, Leilão Oficial. Olha como que chama a atenção, hein, pessoal? BMW, Land Rover, Recuperar de Financiamento. Quem gosta, você vê que não tem nenhum carrinho, não. Não tem Uno, não tem palho. Para chamar a sua atenção, só vai ter nave, só máquina. Falando em máquinas, olha aí, lanchas, tratores agrícolas, tudo aqui, Recuperar de Financiamento, é Recuperar de Financiamento. Tudo deles é Recuperar de Financiamento, olha. Olha que interessante. Cadê o nome do leiloeiro? Cadê? Não tem. Olha que interessante, que eles se passam como um leilão oficial, um leilão aqui, seguro, olha aqui, usa até uma marca aqui, leilão seguro, site leiloeiro oficial, certificados, clique aqui, confirme a nossa certificação. Vai, vai ver. Aí na hora que você clica, é o que que dá? Página não encontrada. Oh, meu Jesus. Pessoal, cuidado, cuidado, vamos ficar atentos. Vamos clicar de novo? Ó, página não encontrada. Então, mas não, não pega também a informação que eles passaram para você dentro do site, não. Vai lá, vai lá e, e confirme a informação. Vai no sindicato dos leiloeiros, daquele estado, vá na junta comercial, e verifique a informação. Nona dica, pessoal, quero falar aqui sobre certificação de segurança. É o que eu mostrei para vocês aqui, ó, observe que esse site falso, tem aqui, ó, uma certificação de segurança. Tanto um cadeadinho aqui, como, esse daqui de cima, leilão seguro. Pessoal, mesmo os sites que tem o cadeado e tal. Você sabia que você compra um certificado hoje de segurança, de site, idôneo, por 400 reais? E você sabia que existe muitos também de graça? Então, desconfie, beleza? Desconfie. O máximo de informação que tiver ali, vá em um órgão público, as informações estão aí, estão na internet, beleza? A décima dica é, verifique no reclame aqui. No reclame aqui, tem vários sites lá, de pessoas que caíram e tal. Então, verifica lá. E, além do mais, nessa décima dica, existe um site que chama fraudeemleilões.com Esse site é bem completo, tem mais de 500 sites falsos lá. Vocês vão ver sites com .com, com .com.br falso. Vocês vão ver lá sites com barra BR. Então, esse site tem muitas dicas e, além das dicas, uma relação gigantesca de sites falsos. E o link desse site está na descrição aí. Só você clicar aí embaixo que você vai ser redirecionado direto para o site lá. Muito interessante, tem ótimas dicas nesse site. Beleza? Um abraço, tudo de bom? E aí